Agora é o seguinte, agora nós vamos pro Arcaulof Confidencial. Ai, meu Deus. Eita, nossa, agora é hora, hein? Agora é hora. Produção, pode passar o da Rayana primeiro, depois a gente vê o do Monstrão. O que que é isso? Você vai saber agora, olha para trás, olha para trás. Fala, pessoal, tudo bem? Meu Deus do céu. Pra quem não me conhece, sou Arias, namorado da Rayana. Gostoso. Hoje eu tô aqui pra dar uma de palmuzzi na bicicletinha, não, mentira. Tô aqui pra falar um pouquinho dessa gata. Eu e o Rayana nos conhecemos tem um pouco mais de três meses. Apesar de ser tão pouco o tempo assim, a gente se entregou totalmente um pro outro. A gente conversa muito um com o outro, a gente é muito aberto a um pouco. Começar conversando, contando pra vocês um pouco de como nós nos conhecemos. A gente conversava bastante no Instagram. Todos os dias, basicamente. Mas a gente acelerou bastante as coisas. O cara é o Paulo Muzi, cara. Eu assisti a live dela todos os dias. Ela conversava comigo durante a live. Ela me respondia durante a live. Tipo, eu mandava graça e ela me respondia sorrindo, sabe? Não tinha preço, sério. Veio aquele sorriso me respondendo na live. Nossa. Aí eu sou um cara muito bovinho, muito romântico. Eu gosto muito de fazer essas coisinhas boas, boas, sabe? E aí eu tirava o céu com ela, mandava pra ela durante a live. Ela ficava sério. Ela disse que aquilo foi uma das coisas que me fizeram conquistar ela. Porque parecia algo simples, bobo, mas mostrava que eu tinha muito interesse nela. Daí depois de uns dias conversando, a gente viu que tava na hora da gente se encontrar. E assim que teve a chance, a oportunidade, ela me convidou pra ir lá visitar ela, na cidade dela. A gente conversou bastante. A gente já tinha uma ideia do que conversar um com o outro. Já que a gente tinha bastante intimidade já. A gente já conversava bastante online, né? E cara, depois dali a nossa relação só aumentou a intensidade, assim, sabe? Tipo, a gente se viu quase com os dois dias a partir dali. A gente tava ainda viciado pra caraca o meu outro. Eu não consigo desligar essa mulher, cara. Sério, eu me sinto um caracudo. Porque não dá. Eu não consigo. Me sinto mal, me sinto triste. Me sinto o que falta um pedacinho de mim quando eu tô longe dela, sabe? Cara, ela, além da minha namorada, ela se tornou a minha melhor amiga, sabe? Isso é tão incrível, sabe? Quando tu une essas duas coisas em uma pessoa só, uma pessoa que tu quer para o resto da tua vida. É muito bom, sério. A Raia é uma pessoa carismática, ela é gentil, ela é humilde, ela é ingênua. Ela cuida muito das pessoas. E cara, até por pessoas que fizeram mal pra ela, ela não consegue guardar rancor das pessoas. E eu tô muito feliz de ter encontrado ela, de ter... Ela tá fazendo parte da minha vida agora e eu tô fazendo parte da vida dela. Porque, cara, eu não consigo imaginar sentindo o que eu sinto por ela, por outra pessoa. Não consigo... Não consigo ver uma vida sem ela agora. Porque, cara, ela se tornou parte de mim e eu espero que eu seja parte dela, assim, como ela é pra mim. E eu queria dizer que eu amo muito essa mulher e que o meu amor por ela só cresce a cada dia. E eu espero que a gente tenha um futuro lindo junto. Porque eu não quero outra pessoa na minha vida. Que fofo! Ela merece! Ela merece! Olha, você acabou dando um abraço. Obrigado por ter mandado o vídeo de última hora, mano. Tamo junto. Podemos partir do Stolen agora, produção? Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Ah, peraí, deixa aí que ela quer comentar. Peraí, peraí, peraí. Ele desapareceu hoje de manhã. Ele se arrumou muito cedo. Eu fui tomar banho e nunca mais vi ele, velho. Ah, fofo demais. O cara foi gravar esse vídeo. Gostoso! Lindos! Maravilhoso! Até falhou. Maravilhoso! 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 Obrigado.